Neste Domingão, a galera vai cantar e dançar com os sucessos do Paran Vermelho. Você vai ter ainda a roqueira baiana Pitty e tem muito mais no Domingão. Vamos curtir a presença de Paola Oliveira e Bianca Comparato, a Giovana e a Maria João de Belíssima. Tenhas divertidas, vídeo-cassetadas, os momentos decisivos do Super Se Vira nos Trinta. E ainda, a dança dos famosos entra na reta final. Neste domingo, três da tarde, Domingão do Faustão.